Para o Superior Tribunal de Justiça, valor pago à empregada gestante afastada do trabalho durante a pandemia não pode ser considerado salário maternidade. O julgamento foi da segunda turma do Tribunal. Os ministros deram provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e rejeitaram a equiparação do afastamento previsto na Lei 14.151 de 2021, a licença maternidade. A lei, criada em meio à pandemia de covid-19, determinou que as profissionais ficassem em teletrabalho sem prejuízo de remuneração. Em 2022, a legislação foi alterada, limitando o afastamento das grávidas que não completaram a imunização contra o vírus, além de permitir que as empregadas que não pudessem voltar ao trabalho presencial fossem realocadas ao trabalho remoto. A ação teve origem após uma associação comercial impetrar um mandado de segurança para reconhecer os valores pagos como salário maternidade, considerando a lei de 2021. A associação pediu ainda que não incidissem contribuições sobre os valores, já que não teve prestação de serviço. A justificativa no mandado de segurança explica uma falha na legislação ao não apontar como o pagamento às trabalhadoras gestantes afastadas deveria ser custeado, em especial na hipótese de a empresa não conseguir custear o trabalho remoto ou alternativa semelhante. O juízo de primeiro grau considerou o pedido improcedente, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação para enquadrar o pagamento como salário maternidade, explicando que este impacto financeiro deveria ser sustentado pela Seguridade Social. No STJ, o relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que não é possível equiparar os custos do afastamento em razão da pandemia com o pagamento do salário maternidade. Segundo a decisão, não é possível criar um benefício que não é previsto em lei e não se saiba como será custeado pelo poder público.